Música Logo em seguida, recebemos a turma de educação infantil da profissão que surgiu em 1941, porém, a segunda reação da vigilância, tanto no controle e defesa do espaço aéreo. Para isso, faltam hoje com mais de 60 mil anos de mulheres em seu quadro. Música Em homenagem ao Exército Brasileiro, turma da Prostara, quase 50 anos, turma da Prostara, o Exército passou na proteção do nosso território desde a Batalha dos Banarapos em 1648 e o Exército tem exercido um papel relevante na manutenção, na unidade e na integridade nacional. Esses são os nossos guerreiros mirins do Exército Brasileiro. Música Pode apresentar uma homenagem aos nossos colegas também, né, dos guardas municipais, pessoas que atuam na nossa comunidade constantemente. A Guarda Municipal de Jacopina foi fundada em 24 de junho de 1977. É composta por 112 guardas municipais. A Guarda Municipal, em diversas ocorrências, pelo número de emergência, 1, 5, 3, 24 horas por dia. Ela é responsável pela lealdade, é professora, a escola está no áudio também, faz a parceria da família e da comunidade. Uma parceria que dá certo, que funciona, e que vem trazendo grandes índices de aprendizagem para os nossos alunos. Agradecemos nesse momento pela nossa faça, a nossa comunidade de emergência e também a todas as famílias que têm... Agradeço a todos os nossos alunos.